Já parou pra pensar no que acontece enquanto você dorme? Certamente tem gente acordada. E uma coisa bem legal de se fazer quando não estamos dormindo é comer. Que tal esse hambúrguer aqui, ó? Hum, top, né? Sabia que ele foi feito na madrugada? Tem várias lanchonetes aqui em Goiânia que funcionam 24 horas. Mas quem são essas pessoas capazes de virar a madrugada trabalhando? Onde moram? O que fazem? O que pensam da vida? Bom, deixando o suspense um pouco de lado, dá pra afirmar que são pessoas diferenciadas. Trocar o dia pela noite não é pra qualquer um, viu? O Lucas, por exemplo, se desdobra em vários pra dar conta de todas as atividades que desempenha. Ele é garçom nessa hamburgueria durante a madrugada. De dia, ele faz faculdade, tá no último período de turismo pela UFG. E além disso, tem uma outra profissão bem diferente do atendimento aos clientes. O cara também é professor de dança. Eu faço nove aulas de zumba por semana em duas academias diferentes, inclusive. Uma aqui perto, outra no setor oeste. Estão distantes uma da outra. Mas eu tenho pique porque é uma coisa que faz bem pra minha mente, inclusive, né? Esse negócio de ficar, ah, vem trabalhar, aí dorme, aí vai estudar, dorme de novo. Não exercita a mente, não exercita o corpo e acaba você fica mais cansado. Então, a atividade física acaba que ela também ajuda a revigorar o corpo e a mente, inclusive. No meio da equipe noturna tem outro cara que se destaca. Aqui o Renan é o cozinheiro. Ele que faz essas tentações de carne, molho, picles, pão, queijo, bacon e tomate que a gente quase nem gosta. Meu Deus. Mas, fora daqui, ele é um super-herói. Ou o super-pai. Renan tem um filho de apenas um aninho e tudo. Eu disse tudo que a família precisa. Ele tá pronto pra fazer. Eu entro aqui meia-noite, aí a gente tem um expediente bem puxado até seis da manhã, principalmente no fim de semana. Aí depois das seis a gente finaliza a cozinha. E aí eu fico por conta de ir pra casa. Aí eu chego em casa por volta das sete e meia. Aí eu já tenho filhão lá pra recepcionar o neném da casa, o nosso xodó. Aí normalmente minha mulher já tá acordando também. A gente já começa a fazer alguma papinha, arrumar a casa. Eu também tenho três cachorros. Então, eu já chego em casa e já é a galera pra me recepcionar lá. Muita gente. Algo que toda essa galera tem em comum é a luta diária contra o sono. Haja café pra tanta gente. É, mas lá na lanchonete o pessoal enfrenta a madrugada em grupo, né? Um acaba ajudando o outro a não dormir e acaba que é um pouco mais fácil mesmo. Só que, olha, aqui na capital tem muita gente que trabalha nesse horário sozinho, sem companhia. É o caso do Sandro, que é farmacêutico plantonista dessa drogaria que funciona 24 horas. Trabalha num horário puxado. Entra aqui às 11 da noite e sai só no outro dia às 8 da manhã. Ele abriu agora pra falar com a gente, mas tem grade, tem que ficar fechado nesse horário porque é perigoso, né? Vamos conhecer um pouco da rotina dele? Tudo bem, Sandro? Tudo bem. É um prazer receber vocês aqui da Record Goiás, viu? Seja bem-vindo. Fica à vontade. Ô, cara, que isso. Obrigado. O Sandro, que veio de Carmo do Rio Verde de Goiás e tá agora em Goiânia pra trabalhar. E trabalha muito esse rapaz. Vamos conhecer um pouquinho da rotina de trabalho dele. Simbora aqui. Pra não dormir, o Sandro passa o tempo na internet. A maioria dos pedidos são feitos por telefone. Os olhos avermelhados não escondem o sono. Mas há 15 anos de trabalho, no mesmo lugar e horário, o Sandro já viu de tudo um pouco. Às vezes a gente vê acidente de trânsito, né? Vê, assim, muitos moradores de rua, né? Que é o que mais passa aqui na porta, né? É umas pessoas que andam muito na cidade, né? E muitas coisas diferentes, né? Outra coisa que dá pra fazer nos intervalos e ajuda a combater o sono é ver TV. Adivinha qual emissora? Rede Record, né? Rede Record traz uns programações muito boas, né? E a gente fica sintonizado a madrugada inteira, né? Uma ótima companheira da gente, né? E por falar em Record, aqui as coisas também não param na madrugada. Muito pelo contrário. Agora mesmo, olha só, já tem jornalistas trabalhando aqui na redação pra daqui a pouco começar ao vivo os primeiros telejornais do dia. O direto da redação com Manuela Queiroz e o Goiás no ar com Alisson Lima. E com tudo isso dá pra gente ter uma certeza. Enquanto muitos dormem, muitos trabalham. Aliás, já tem mais serviço ali pra mim, viu? Tchau!